Operações, multiplicação e divisão tem que ser feito em primeiro lugar, tá? Então você sempre vai fazer multiplicação e divisão. Depois você vem com a soma e subtração. Então primeiro multiplico e ou divido, tanto faz a ordem aqui dos dois, tá? Depois eu somo ou subtraio. Os símbolos, parênteses, colchetes e por último chaves, tá? Primeiro eu resolvo o que tá dentro do parênteses, depois eu resolvo o que tá dentro do colchetes e por último eu resolvo o que tá dentro das chaves.